Senhor Jesus Dias tão cruéis Mas mesmo assim Se vou chorando Vou com paciência Pois sei que quando O mar tiver fechado Deus do seu trono Toma providência Pois foi assim Com Moisés diante do mar vermelho Com Gideão diante dos Midianitas E com Elias ao clamar por fogo Eu sei Senhor Se eu nunca me afastar De sua presença Pode o inferno se enfurecer Por mim tu vais vencer Tomando providência Se vou dormir Penso nas lutas Enquanto adormeço Logo me esqueço Dos problemas Pois confio em ti Pela manhã Sinto no peito Uma alegria imensa E pela fé Começo a caminhar E se a luta chegar Deus toma providência Pois foi assim Com Moisés diante do mar vermelho Com Gideão diante dos Midianitas E com Elias ao clamar por fogo Deus tem Senhor Se eu nunca me afastar De sua presença Pode o inferno se enfurecer Por mim tu vais vencer Por mim tu vais vencer Tomando providência Pois foi assim Com Moisés diante do mar vermelho Com Gideão diante dos Midianitas E com Elias ao clamar por fogo Deus tem Senhor Se eu nunca me afastar Se eu nunca me afastar De sua presença Pode o inferno se enfurecer Por mim tu vais vencer Tomando providência Tomando providência